Axé é para todo mundo. Axé é para todo mundo. Hoje é dia 22 de Agosto. Agosto? Não. O que é? Junho. Junho. É quarta-feira. Isso. Agora já são cinco para as cinco da tarde. Hoje o dia foi nublado. Hoje fez 32 graus. Estou mostrando aqui o céu. 32 graus mais ou menos. E o Da Vinci chegou. Bom, deixa eu contar o que foi que aconteceu hoje. Para deixar registrado. Hoje, para começar, amanhecemos. O Da Vinci não fez palhaçada de manhã. Ele foi direitinho para a escola. Fez tudo na paz de Deus. Foi não, Grauventi? Foi. Segunda ele fez direitinho. Terça fez direitinho. Quarta também. Que é hoje, né? Saiu sem fazer as palhaçadas dele. Aí as pessoas que não sabem o que é palhaçada vai perguntar. Mas que palhaçada que ele faz? É tipo assim. Fica enrolando para fazer as coisas. Injuriando o pai e a mãe. Que no caso é o Cojac e a Luazinho. Mas você não tá fazendo mais. E só enrolando. Faz isso, faz aquilo. Ele enrola, enrola, enrola. Parece assim. Parece assim o cabelo do Cojac. Tudo enrolado. Mas segunda, terça e quarta que foi hoje. Ele foi tudo na paz de Deus. Tal, né? Lógico que eu acordei. Na verdade eu nem dormi. Eu dei aquela força especial para ele, né? Para poder. Cheguei de madrugada. Segunda cheguei de madrugada. Terça cheguei de madrugada. E hoje é quarta-feira, né? Aí o que acontece? Eu cheguei do trampo era... Aqui que eu espero. Aqui que você espera as crianças chegarem? Aqui. Ah, tá. Aqui que é o ponto, né? Ele ficava ali do outro lado. Agora ele fica desse lado aqui, esperando as crianças virem para irem junto, né? Para a escola. Mas deixa eu acabar de contar. O que aconteceu? Eu... Segunda e terça, eu entrei quatro horas da tarde e saí uma hora da manhã. Aí eu chego em casa, uma aí, quase duas horas. Eu vou dormir quase três horas e acordo cinco horas. Isso segunda, terça e hoje também. Por que, Cojac? Você dorme só duas horas? Você sabe dizer o porquê, Davi? Por que é que tu dorme só duas horas? É para ajudar. É, para ajudar a mamãe a arrumar esse caboclo para ir para a escola. A Lua tem que acordar cinco e meia para fazer a marmita. E eu tenho que estar cinco horas de pé para ajudar a Lua e ajudar ele também. Se não, o trabalho fica difícil. E daí eu sacrifico o meu sono, a minha saúde, para poder ter uma harmonia em casa. E você dá valor nisso, Davi? Você dá valor nisso? Sério mesmo? Tomara, né? Aí que acontece. Mas aí, esse segunda, terça e quarta, que foi hoje, ele foi de boa, né? Para a escola. Só que hoje, quarta-feira, o que aconteceu? É, hoje ia rolar um pó de rapadura. Foi o que aconteceu. Sete e meia da manhã, eu e o Beneson entramos ao Viva e a Cores e logo em seguida, oito horas, tivemos aí a presença da convidada especial, que foi a Mai. A Mai chegou e fiz até uma surpresa para o tio Beneson, né? Porque era para ser, era para ser a Kei-chan. Mas aí a Kei-chan estava com compromisso e aí eu marquei com a Mai, mas fiquei quietinho, né? Para fazer surpresa para o Beneson, para não deixar ele assaneadinho. Atravessa, Davi? Não, deixa o carro passar, deixa o carro passar. Aí o que acontece? Fizemos lá, tal, a entrevista, foi bacana, show de bola. E o que acontece? Depois disso, isso já era, vamos Davi, atravessa aí, olha para o lado, para o outro e atravessa. Levanta as mãos, aí, o que acontece? Oito horas começou, praticamente, né? O papo com a Mai, aí até nove horas. Nove e quinze, eu tinha que estar lá na, na escola do Davi, porque era, é, é, era dia de assistir aula, os pais assistiam aula. Essa ia ser a minha terceira vez que eu ia para a escola assistir aula do Davi. Eu fui na primeira série, eu fui na segunda e fui na terceira já. Aliás, ia para a quarta vez, enfim. Não, não, é, a minha ia ser a terceira, mas, quando você estava na primeira série, a lua que foi assistir, porque eu estava trampando. Aí, na segunda série, eu fui uma vez, na terceira eu já fui, eu ia de novo na terceira série. Só que quando eu cheguei lá, só que quando eu cheguei lá na escola, saí correndo, tive que, que acabar o pós-rapadura com uma hora e meia. E era para ficar até duas horas, né? Mas, saí correndo lá para a escola, cheguei lá, cheguei na sala de aula do Davi, que não tinha nenhum pai lá. Nenhum mãe, nenhum pai. Aí, eu pensei, o que acontece? Aí, a professora olhou e a molecada olhou para o cabelo de rapadura, falou, o que esse cara está fazendo aqui? E a professora veio dizer que, a professora veio dizer que não era, não era aquele horário para ir assistir aula da terceira série. era na hora da educação física, que seria uma hora e uma e vinte da tarde. A lua se enganou com os horários, com os papéis que vieram, ela se enganou, confundiu os horários, lá na frente. Aí, acabou que eu tive que voltar para casa de novo. Só que quando a lua tinha que ir para a reunião da... Eu brinquei. Sério? Sim. A lua tinha que ir à tarde. Com o tidamar. À tarde não. A lua tinha que ir às onze e meia... Para a escola, para a reunião da Associação dos Pais. Já é outra coisa. Quando ela tinha que ir para esse horário, ela foi, fez a reunião lá, voltou para o barraco. Olha só, hein, o trabalho. Voltou para o barraco, meio-dia e meio, eu acho. Aí, uma e meia, ela falou, ah, como eu já estou aqui, eu vou lá de novo. E eu fui tirar um coxinho nesse momento. Quando ela tinha dormido. E ela foi lá na aula de Educação Física do Davide, no meu lugar. Depois disso, ela tinha mais uma reunião lá do... da Associação dos Pais. Pai, você dá certo que é por aqui o pop? É, ué. Não, não, pop não, né, João? O pop é o contrário. Estou indo lá para o... para o Fábio Girão, viu? Eu estou indo tomar um sorvetinho com o Davide. Ele se esforçou para fazer o dever de casa hoje. Eu falei, ó, já que se esforçou, a gente vai fazer um... vai dar um rolê. Tomar um sorvetinho. Aproveitar que o tempo está... está nublado. Dá para andar e caminhar bastante. o cop, o mercado fica para lá e a gente está vindo para o outro lado. Vai lá, anda mais rápido. Anda mais rápido lá, vamos lá. Agora que está longe aí. Vai lá, vai lá, garão. Aí que acontece. Então, a Lua ficou lá na reunião do grupo dos pais até três horas da tarde. Não, até duas horas. E o Davide saía da escola dois e vinte. Então, ela acabou trazendo ele para casa. E hoje não teve creche, justamente, por causa da reunião do grupo dos pais. E aí não podiam usar a creche hoje. E hoje nós entramos no puro. Ah, vocês entraram na piscina hoje. Gigante. Sério? Não é pequena. Bacana. Então entraram na piscina. Para aqui. Beleza. Para aqui, para aqui. Tem piscina na escola. Maravilha pura. E foi gigante. É para aqui e para aqui. Ok. Aí foi isso que aconteceu. Aí a Lua chegou em casa duas e quarenta com o Davide. Três horas da tarde. E ia ter outra reunião dos professores com os pais. Só que online. Aí o Davide trouxe o tablet dele para que fizesse a reunião. E a Lua ficou fazendo a reunião meia hora com os pais. Na verdade, no provincial. Mas por causa da palhaçada. Olha o carro aí Davide. Olha o carro. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Por causa da palhaçada. Aí teve que ser online. E foi isso que aconteceu. Daí então, agora estamos ali. Vamos fazer um sorvete. Tardezinho. E essa foi a nossa quarta-feira. É... Abençoada. E vamos ficando por aqui. Bom, aí hoje aconteceu algumas coisas. Eu encontrei duas japonesas. É... Conhecida da amiga do Davide. Duas amigas do Davide. E eu tive uma conversa com elas. Eu vou contar essa história na live. Aqui. Senão fica muito comprido. Ah, pode falar daqui. Do quê? Ah, aqui é um café, né? Fala Don Gur. Davide já veio várias vezes aqui. Don Gur. Café. Antigamente a gente vinha aqui, mas a caixinha daqui é muito xarope e a gente deixou de vir. A lua dava aula para as minas aqui. Mas só xarope. Só xarope deixa quieto. Então vamos nessa. E é isso aí. Então a gente vai tomar sorvetinho e depois voltamos comprando sorvete. O que você pegou aí Davide? Gelinho. A gente pegou um copo de gelo. Um gelo que tem sabor. O Jaco pegou aqui um sorvetinho de não sei do que aqui, de frutos. Mudou. Tá duro para dedéu ainda. E o mercado é esse aqui. É o Jason. É o Jason. É aqui que eu compro a nossa água de bebê. E vamos andando devagarinho até o nosso barraco. E eu pensei assim com o Davide. Quando eu vim para cá eu pensei. Ah, a gente não vai até o Seven Leve comprar. Porque é muito longe o Seven Leve. Aí cheguei aqui na frente do Jason. Olha o Seven Leve ali do outro lado da rua. É a mesma distância. É isso aí. Achei para todo mundo. Passando no meio do caminho. A gente encontrou aqui esse parque. Que é onde o Davide veio quando era a Katia. Quando era a Pepe. E uma mina brincou com a minha. Sério? Você lembra disso? Eu não sei o nome. Aí a gente veio por aqui por dentro. Pelo atalho. Para não escutar. Aqui era barulheira. De carro do cacete. Aí a gente veio por aqui. E se balançando enquanto tomamos o sorvete. E é isso aí. Tem um pai e um filho ali brincando. Eu queria ir na escola. Eu queria ir na escola também, né?